Alexandre XRE300 Mais um vídeo de passeio urbano aqui com a CG160FAN E o canal do André Explorer, aqui ó, nos cards Segue lá o canal dele, meu irmão, o dono da moto Uma Mare Achei vem com o lado de cá Mareta baixa Vamos ver aqui como é que é Dá pra chave não cair ali Aqui é Recife, bacia do Pina Pra lá é o Pina, boa viagem é pra lá mais Ali tá o Shopping Rio Mar Aqui é o Cais Mas deixa eu me lembrar, se é Zé Mariano ou se é José Estelita É um desses dois Radar de 40, domingo e feriado Aqui nesse terreno aqui tinha uns galpões de açúcar Que logicamente não funcionavam mais, era só histórico Mas aí uma construtora vai, derrubou tudinho E vai construir um condomínio aí Pensa numa confusão que teve Protesto e mais protesto e lá vai Ali a Brasília é teimosa Pra ver ali as As casinhas Aqui é o que sobrou dos galpões Só essa parede aí Você vê aí o estilo Tá vendo aí como a moto pinota né São placas de concreto aqui Viaduto do Forte Cinco Pompas Você vê aí, o trânsito urbano exige que A velocidade seja baixa Se você andar rápido aqui Ou você comete acidente Ou comete infração de trânsito E o radar tá ali Só observando você Pessoal fazendo a limpeza aí Aqui é fila única Aí tem uns espertalhões que fazem fila dupla Olha aí Esse filho da mãe Esse filho do pai Esse filho da tia E aqui estamos indo Em sentido Recife Antigo Antigo ou Antigo Ali do outro lado Tem um caminho que vai ali Pra Torre de Cristal de Brenan E aqui tem mais os galpões Esses aqui foram conservados Que danada isso aí Aqui é 30 por hora Vai se abestalhar Aqui é o Recife Antigo O Marco Zero E sempre tem muita gente E lá está o Torre de Cristal de Brenan Se fosse minha mulher Se fosse minha mulher estivesse aqui comigo Só parou porque era uma mulher É não rapaz Eu estava devagar aqui Estou só passeando Não tem porque Não deixar os pedestres passarem Eu estou indo sentido Cais de Acho que é o Cais de Santa Rita Aqui tem Cais de Santa Rita Cais do Apolo Eu sou ruim de decorar Era só um passeio urbano Agora virou um passeio turístico Olha aí Mais uma obra de Brenan O cara do carro aí na frente Está passeando também E aqui é Recife Olha aí o estilo Estado de Pernambuco Aqui é o Forte do Acho que é o Forte do Brum Ali é o Porto do Recife Aqui tem os equipamentos Do exército Show Vamos continuar o passeio XR é meu velho Vamos aqui Vamos aqui Sentindo Porto do Recife Só não sei Para onde eu posso ir Se eu posso ir por aqui Por ali A dúvida É a torre do É a torre não É a torre do patrão Tem aqui Pode ir para lá Pode ir para o Tornal É a última rua Antes da entrada do porto É a última rua lá Então eu passei por aqui Lá no final Já é fecharia Eu passei por aqui Obrigado Para quem está no passeio turístico Vamos aqui Na torre do patrão Está aí num livro Num livro Acho que é Causos Do Recife Alguma coisa assim Recife mal assombrado Coisa assim A história que Nessa torre Próximo a ela Era enterrado Os escravos Aí até hoje O pessoal Escuta aí O gemido Dos escravos Olha ali Originalmente Ela não era aqui Pelo que eu li Ela era Em outro lugar Aí foi demolido Aí foi reconstruída Torre do patrão E aqui podemos ver Umas embarcações Estamos no porto Do Recife Que equipamento é esse Olha aqui onde Ancora os navios Os barcos Doze minutinhos CG160 Fan Te leva onde você quiser ir Passar o passeio de barco Show E é isso aí Cara Segue os vídeos Que tem mais Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Fui